Mostrar onde é que o Fagner chega com a partida de hoje, a gente sabe da importância dele pra esse time, embora muita gente diga que já tá ultrapassado, que já precisa de uma renovação, mas olha aí ó, 400 jogos, ele é o 19º jogador com mais partidas na história do Corinthians, e aí a gente tá vendo quem são os 5 primeiros à frente dele, o único lateral direito que tá acima dele é o Zé Maria, que é o quarto em número de jogos com 598. Ivana, e eu quero ouvir o Pascoal, fiquei curiosa pra saber o que ele pensa também, ele é o maior lateral direito da história, maior hein gente, não tô falando de técnica, mas ele é o maior lateral direito da história do Corinthians? O professor, eu não tenho o conhecimento das conquistas do Zé Maria, mas o Fagner, ele tem 8 temporadas seguidas pelo Corinthians, 5 títulos conquistados, é muita conquista no time do Corinthians, hoje em atividade só o Cássio à frente dele, em 8º lugar com 520 jogos, realmente o Fagner é, se ele não for o maior, no que eu conheço do futebol, que eu vi jogar, pra mim é o maior lateral do Corinthians sim, eu acho que o professor tem mais propriedade pra fazer essa comparação com o Zé Maria, mas eu acredito que há muitas críticas ao Fagner, mas eu acho que o estilo do jogo do Fagner combina muito com o Corinthians, é mais do que apenas resultados em campo, é uma questão de identificação com o DNA do clube, e o Fagner não só entregou em campo, como ele entrega com essa identificação também. Não vive lá uma grande fase do que ele já viveu no Corinthians, mas é sem dúvida um grande nome do time, e eu acho que ele pode contribuir muito ainda pra essa temporada de reformulação muito jovem chegando, eu acho que é preciso fazer essa mescla no Corinthians, eu acho que a gente não conseguiu ver isso ainda, mas é algo que precisa ser trabalhado, que a gente já vê sendo feito no Fluminense, e algo muito positivo que o Fluminense tem colocado em campo, e eu acredito que o Corinthians precisa, por questões financeiras, por questão de limitação, fazer com que isso funcione no Corinthians também. Tem grandes nomes, Cássio, Fagner, entre tantos, o Gil também, então eu acho que precisa fazer essa mescla funcionar em campo, não está rendendo ainda, mas é importante, e o Fagner é, sem dúvida, um dos grandes laterais do Corinthians. Professor, me ajuda. O prof, dá essa aula aí pra mim e pra Ivana, fazendo favor, que eu também estou aqui na cadeirinha, notando. O Super Zé era um símbolo, né? O Super Zé era um símbolo, ele foi o capitão que levantou a taça de campeão depois de 22 anos. Só pra vocês terem uma ideia, ele amassou barro lá há 13 anos, de 70 a 83, tem a questão afetiva, eu vi o Zé jogar entre os meus 9 e os meus 15 anos, quer dizer, preciso dizer mais alguma coisa, o quanto esse cara marcava, né? Agora, do ponto de vista do jogo, a gente está, eu vou recorrer a uma imagem que eu uso muito aqui no BB Debate, a gente está comparando banana com laranja, porque o Zé Maria era um marcador de ponta, ele era um bec direito, ele estava lá pra parar o Zé Sérgio do São Paulo, o Ney do Palmeiras, o Edu do Santos, que era uma coisa terrível e ele até conseguia, e de vez em quando o Zé corria pro ataque, ele tinha um cacuete assim na cabeça, a torcida vibrava, tudo que ele conseguia lá na frente era um plus. O Fagner é um jogador de característica diferente, né? Mudou a posição de lateral direito. Então, é uma comparação, se fosse pra jogar hoje, eu colocaria em campo o Fagner, porque o Zé Maria ia marcar quem? Não ia ter o tal do ponto à esquerda estático pra marcá-lo, né? Então, tem essa questão afetiva do Zé, o Zé na final de 79 com a ponte preta, foi fotografado com a camisa suja de sangue, porque na época ainda se poderia continuar jogando. Então, pros padrões atuais, do que é um lateral direito, o Fagner é um cara grandíssimo. Ao entrar no Clube dos 400, olha com quem que ele está fazendo, está tendo a companhia de quem? Baltasar, o cabecinha de ouro, de duas Copas do Mundo. Wilson Mano, que era o reserva que muito entrava. Oreco, campeão do Mundo, como reserva do Newton Santos, em 58. Marcelinho Carioca, que dispensa apresentação. Ralf, que dispensa apresentação. Roberto Belangeiro, Rafael Chiarella e Idário, três campeões do 4 centenário. E Roberto Rivelino. É esse o tamanho do Fagner, ele está entrando nessa turma aí. Boa, prof. O Fagner é o segundo melhor lateral direito do Corinthians. Segundo? O melhor, longe, o Zé Maria. O Zé Maria, a gente fala assim, o Zé Maria, além de ser o jogador extraordinário, o Zé Maria jogou na seleção brasileira, não sei se o professor pode me ajudar, naquele jogo contra o Zaire, quem faz o cruzamento. 74? Contra a Argentina ele cruzou. Contra a Argentina. E valoriza mais ainda. É, então, o Zé Maria, pra mim, é o maior lateral que passou pelo Corinthians. O segundo maior lateral... São duas Copas, não são? Professor me conheço, se eu estiver errado. Ele não foi a duas Copas? 70 ele é reserva do Carlos Alberto, mas ele era jogador da... Ele era reserva no tri, não era? É, mas como jogador da Lusa. 74 titular e 70 ele era reserva do tricampeonato, né? Mas ele era reserva do Carlos Alberto Torres, né, gente? E jogava na Lusa. Estamos falando de um lateral direito de outra estratosfera, Carlos Alberto Torres. Agora, o Zé Maria, pra mim, é o maior lateral direito da história do Corinthians. O segundo melhor lateral direito é o Fagner. Pelo passado dele, pela construção da carreira, pelo número de... Depois dessa aula do Pascoal e do professor, acho que até o Fagner... Não convenceu, né, Ivana? Eu acho que até o Fagner... Porque o Zé é um símbolo, né, Ivana? O Zé é um símbolo. Deixa eu pegar a palavra aqui, ó, que meu ouvidinho... Aquela camisa do Zé Maria ensanguentada, não tem comparação. Jogando com aquela camisa... Ah, isso é demais, gente. Aquilo é o... Isso é demais. É demais.